Condutor é preso na rodovia LMG 743 em Patos de Minas por transporte irregular de passageiros. Procon encontra 15 mil litros de cachaça falsificada em Uberlândia e interdita galpão. Na manhã desta terça-feira, dia 15 de outubro, a Polícia Militar Rodoviária e a Secretaria Municipal de Trânsito de Patos de Minas realizaram uma operação na rodovia LMG 743, próximo ao distrito de Majorporto, visando a segurança viária e a preservação da vida. Na ocasião, foi abordado um veículo Fiat Strada, conduzido por um homem de 64 anos, transportando irregularmente quatro passageiros de Majorporto para Patos de Minas. Constatada a contravenção penal, o autor foi preso e o veículo removido. O transporte de passageiros sem o preenchimento dos requisitos legais, além de ser uma infração penal, coloca em risco a vida do próprio condutor, daqueles que contrataram o serviço e também de outros usuários da via. Cerca de 15 mil litros de cachaça falsificada foram encontrados em um galpão no bairro Martins, em Uberlândia, nesta terça-feira. Fiscais do Programa de Proteção e Defesa do Consumidor, o PROCON, estiveram no local e informaram que as bebidas não têm selo do Instituto Mineiro de Agropecuária, o IMA, ou do Ministério da Agricultura e do Abastecimento, o MAPA. De acordo com o PROCON, o processo de envasamento das bebidas tinha sujidades, havendo risco de contaminação. A fiscalização chegou até o estabelecimento após diversas fiscalizações em comércios em que foram encontrados produtos intitulados como cachaça, mas sem nenhuma identificação legal. A equipe informou que conseguiu chegar até o galpão depois que os próprios comerciantes autuados deram dicas sobre o local, sobre o local no qual compravam o produto. A empresa será interditada e o crime será investigado pela polícia civil. As bebidas serão lacradas e descartadas após as investigações. Ainda não se sabe como esse produto era comercializado. De acordo com o PROCON, cerca de cinco pessoas estavam trabalhando no local no momento da fiscalização. Esses trabalhadores eram diaristas e estavam no primeiro dia de trabalho. Eles foram dispensados após um acerto de contas. Além da interdição, o estabelecimento também deverá ser autuado e multado por conta do caso. As pessoas que também compraram o produto para venda são passíveis de punição. Se você quiser saber mais sobre as ocorrências policiais, você pode acessar os canais da Gerais FM nas redes sociais e no www.radiogeraisfm.com.br.